Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos bater um papo aqui baseado no que vocês comentaram aqui no YouTube, foi bastante repetido. Esse é o primeiro de diversos vídeos onde eu quero fazer um show de perguntas e respostas baseado no que vocês comentam aqui no YouTube e lá no meu Instagram, Alex Cursino. Então, usa essas duas redes para você mandar as suas dúvidas, não esquecendo de deixar seu nome, idade e a cidade de onde fala para eu comentar aqui nos próximos vídeos os seus dados, beleza? Se você não é assinante do canal, é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e já deixa aqui, além da curtida, a sua inscrição no nosso canal para você receber esse nosso novo conteúdo, beleza? E se você já é assinante do canal, já deixa uma curtida aí também, beleza? Então, uma das primeiras dúvidas que vocês mais têm, que foi repetido aqui no YouTube, é sobre cera e pomada diferença. Eu estou com o meu caderno aqui, onde eu anotei as que vocês mais repetiram. Gente, só explicando aqui para vocês de um jeito bem Alex mesmo. A cera é mais para quem tem aquele cabelo que é só jogar de lado e fica apenas com os fios esvoaçantes, é para aqueles penteados mais básicos que você quer dar uma pegada mais natural, mas você não quer que os fios fiquem esvoaçantes, você quer um cabelo mais assentadinho, você passa a cera, distribui nos fios aí e ele deixa o cabelo um pouco mais assentado. Agora, a pomada já é para você que quer modelar, quer fazer um topete, quer deixar o cabelo espetado, a pomada é a melhor forma. Eu sei que muitos de vocês têm essa dúvida porque tem errado e muitos de vocês falam que quando passam cera nos penteados, o cabelo fica emplastado. Então, a cera que você está usando é o produto errado para modelagem, a cera é apenas para fazer uma finalização. Eu não li em lugar nenhum, gente. São anos de prática, anos modelando esse cabelo aqui e, meu, cera não é legal para modelar. Use pomada ou pasta. Se o seu cabelo é oleoso, já fica a dica das pomadas de efeito mate que deixa esse efeito mais sequinho. Beleza? A outra dúvida que vocês deixaram aqui é sobre raspar o cabelo, se engrossa os fios ou não. Eu já fiz um vídeo específico com esse tema, é só você clicar nesse link que está abrindo aqui em cima agora, que você consegue conferir se raspar o cabelo engrossa ou não. Beleza? A outra pergunta que vocês mais fazem aqui nos comentários é, produtos para cabelos masculinos, quais usarem? Gente, não tem cuidado extremo assim. Olha, eu uso shampoo condicionador e não passo mais nada no cabelo. De vez em quando eu passo o Levin porque eu tenho o cabelo muito oleoso. Se eu passar, tipo, creme sem enxague, meu cabelo fica pesado. Então, eu gosto já de aproveitar a oleosidade natural. Mas caso você tenha o cabelo seco, além do shampoo e do condicionador, usa aí o Levin ou um creme sem enxague que vai ajudar bastante no seu cabelo e também dá um aspecto mais saudável. Beleza? Outro modo de você deixar o seu cabelo saudável e brilhoso é só você clicar nesse link aqui, onde eu ensinei vocês a fazerem uma hidratação durante o banho. Você faz uma vez por semana e o seu cabelo vai ficar espetacular aí sem precisar usar muitos produtos. Beleza? Bora lá? Me perguntam também se eu sou estilista. Não, gente. Eu não sou estilista. Eu tenho formação em moda. Eu tenho um curso de formação em moda. E eu já vou até fazer um jabazinho aqui da escola que me deu um curso da última vez que foi de fashion branding, que foi aí em moda. Opa, caiu o controle, mas sem problema. Que me deu um curso de fashion branding que eu fiz online. E esse curso que eu fiz de fashion branding, ele ensina desde a criação de uma marca até o desenvolvimento dela e você levar esse projeto para dentro do público que você quer cativar. Então, foi um estudo muito legal que você pode fazer 100% online. Ele tem outros cursos também de moda, de jornalismo de moda, de pesquisa de tendências e outras áreas que você pode atuar dentro da moda. Se você não conhece ainda essa escola de negócio da moda, que é mais conhecida como Em Moda, é só acessar emmoda.com.br e lá você consegue conferir com mais detalhes como é que funciona. Beleza? A nossa próxima pergunta que mais vocês fazem aqui é como dar brilho no cabelo. Se você lavar o seu cabelo correto e manter ele limpo, já é um ótimo passo para ele ter brilho. E muitos de vocês falam, Alex, como você faz para ter esse brilho? Gente, o brilho do meu cabelo fica um pouquinho mais evidente devido à iluminação que eu uso. É um brilho normal. Até o dente que falaram, Alex, você colocou lente? Eu não coloquei lente, gente. A luz ajuda muito a dar brilho e ressalta as partes brancas do meu corpo. Então, fiquem tranquilos que eu farei um vídeo específico de três modos que você pode deixar o seu cabelo brilhoso. Se você quer esse tipo de vídeo e tem alguma dúvida aí sobre como deixar o cabelo brilhoso, já comenta aqui e já pede porque assim eu dou prioridade para esse vídeo. Beleza? Então, a nossa última pergunta que virou o tema aí desse vídeo é como ser bonito. Gente, muitos de vocês comentam aqui, porra, eu sou feio. Meu, os caras que aparecem aí são bonitos demais. Você só coloca pessoas bonitas. O que eu coloco aqui para vocês, pessoal, são inspirações. Não são padrões para vocês seguirem, entendeu? O que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que vocês têm que ser uma versão melhor daquilo que você é. Não adianta eu, Alex Cursina, pegar e colocar o Brad Pitt como parâmetro, sendo que o rosto dele é diferente, a estrutura corporal dele é diferente, o nariz dele é diferente, o cabelo dele é diferente, o olho, entendeu? Não adianta eu pegar uma pessoa que foge muito do meu padrão como inspiração. Então, começa a se inspirar, começa a se entender para você começar a ser bonito. E ser bonito não é ser bonito aos olhos das pessoas, é você se aceitar. Você se aceitando, você vai ter uma confiança ainda maior e a confiança é a maior beleza que um homem pode ter. Se vocês tiverem mais dúvidas e se vocês tiverem alguma dificuldade quanto ao estilo de vocês, comenta aqui que eu vou fazer um vídeo específico com dicas maiores. Mas a maior dica para você se achar bonito e ser bonito é se aceitar. Se aceita primeiro que assim você consegue mudar aquilo que te incomoda e também consegue aceitar aquilo que você não consegue mudar. Infelizmente, a gente não é 100% aquilo que a gente quer, mas nem por isso a gente tem que ser triste, entendeu? E outra, deixe esse padrão que a sociedade impõe para a gente de lado e, meu, se ame acima de tudo. É difícil você ver um homem falando para outro homem isso, mas eu sou amigo de vocês, um amigo digital, mas eu estou aqui para abrir o olho de vocês e falar, meu, não se entregue a padrões, beleza? Se entregue para o meu canal, comenta aqui qual é a maior dificuldade de vocês e quais as dúvidas que vocês têm referente ao estilo de vocês, ao cabelo e o que o mercado está propondo para vocês. Beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro vídeo. Foi o primeiro. Talvez eu traga melhorias. Caso eu tenha feito alguma coisa de errado, me desculpa, mas eu pretendo ser um pouquinho mais próximo de vocês e o melhor modo que eu achei foi fazendo essas perguntas e respostas, além de sempre responder vocês aqui nos comentários. Então, vou ficando nessa antes que o vídeo fique extenso. Nos vemos na próxima. Até mais. Espero vocês também lá no meu Instagram. Fui! E aí Obrigado.